A turminha de maluco que vai pra cima da torre aqui, ó Olha aí, meu Subi na vida, ó o outro lá Vim lá pra embaixo O senhor Damião Tá filmando a gente, pode ser a nossa última filmada Não é a última não, véi É uma câmera, é uma câmera Câmera? Câmera de filmagem Tá filmando Tá filmando, qual é o seu nome? Eduardo Tá gravado Deixa Um pouquinho aqui Grava É, o Ademir já baqueou aqui, ó O Ademir tá baqueado aqui, ó Eu vou chegar lá Falta a metade aí Metade tá Vamos agora Ó Ó Pacaembu Pacaembu A vista aqui é bonita, é Ainda estamos na metade da torre Cê no torre do Aratá Metor penteado A corrida band aí, ó Vai em cima Pela no banco pra esquerda Pela no banco pra esquerda E ó De novo Essa aqui é a coluninha da torre, é Aqui em meio de Mais um andar aqui Mais um andar aqui Mais uma plataforma Bola Bola Se vai gravar eu não sei, mas estamos aqui em cima da torre Mais um sofredor De novo Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Obrigado.